Salve galera, SalesRJ gravando mais um super vídeo para o canal e hoje vamos falar especialmente da MBX As novidades da MBX 3.0 que estão para chegar, o grande jogo que vai lançar agora Peraí, atenção, vou repetir, grande jogo O Get Rich My City, além de estar vindo nesse vídeo aqui para você com um airdrop de até 150 mil reais Além de ser um jogo de tabuleiro com bastante duelo e NFT, ele ainda vai ter um metaverso O metaverso dele, eu vou mostrar para vocês aqui, ele se passa em cidades, então em construções, casas Que você vai poder adquirir moldando a sua estrutura do local onde você mora no mapa, através de NFTs Inclusive, uma das maiores apostas em relação a jogo no momento da Netmarble é o Get Rich Que ele vai se enquadrar dentro do novo padrão da MBX 3.0 Não perca esse vídeo, vou tentar ser o mais breve possível Informação e conhecimento, conhecimento você sabe o que é, né? Então deixa aquele likezão, clica ali, se inscreva e bora lá para a tela, jogo rápido Aqui está o canal, destaco para vocês assistirem os shorts, vídeos de um minuto e a playlist de Mireille Que vai ter o lançamento de 31, a gente já está bombando aqui Se você quiser guilda, assiste o último vídeo aqui que você vai conseguir um recrutamento tranquilo Vamos para a informação Aconteceu o AMBA, tá? Da MBX, poucas pessoas acompanham, por isso que eu trago aqui no canal Eu não vou ler isso tudo para você que eu não seria... Se não for um vídeo de 20 minutos Mas aqui ela vai resumir o que fez em 2022 Que foi o lançamento na blockchain do seu primeiro jogo ali, o Atriz Estou Alive Hoje, o jogo mais recente é o KOF E 22 milhões e meio de downloads foram realizados Mas o que eles querem fazer para 2023 é o que interessa para todos nós, né? Então eles realizaram, né? O MBX Day e o MBX Marblers Tiveram um tempo para se reunir com outras pessoas, outras propostas A Web3, que é o ponto foco deles, né? Tem altas barreiras de entrada Para diminuir isso, a MBX introduziu a usabilidade da Web2, que agora é comum A equipe está desenvolvendo vários serviços Para que os jogadores que são usuários da plataforma existente da Web2 Possam usar facilmente a plataforma Web3 E, resumindo, são pessoas que não estão acostumadas com a blockchain Sentirem facilidade de vir para a blockchain, tá legal? Por isso que o MBX 3.0 é o multi-chain Vai agregar tudo isso, tá? Aqui abaixo, de importante, também tem o seguinte Eles estão felizes em compartilhar com a Binance O início da MBX 3.0 E a expansão do ecossistema, tá bom? A gente também sabe de todos os problemas que a Binance vem passando Principalmente os ataques da Coinbase em relação à Binance Mas também sabemos que é uma corretora muito forte Como você pode ver aqui o gráfico Quando a moeda estava batendo Deixa eu ver aqui um gráfico de um mês 5.4 reais Teve um anúncio da parceria com a Binance Instantaneamente subiu para 7 Mas ela não caiu Aliás, ela caiu, como é padrão Sai um anúncio e depois cai Mas ela por si só consegue Manter o seu valor ali Bem interessante para o presente momento Ainda mais com o que está para vir O MBX 3.0 pretende fornecer serviço Do ponto de vista do usuário Não do ponto de vista do provedor Isso aqui também é bem interessante Agora, o mais interessante aqui para baixo É isso aqui Eu deixei separado aqui para vocês Justamente sobre o Metal Road My City Esse jogo vai ser muito interessante É bem breve Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês Do airdrop, tá? Como vocês podem observar aí na tela São 150 mil reais, mano Divididos aí Faltam 20 dias Que é justamente o prazo Que a gente espera que o jogo lance Então vai estar aí na descrição, tá? Continuando aqui Olha que interessante A comunidade do My City abriu essa semana É um jogo do metaverso imobiliado Baseado no IP de Let's Get to It Vamos ficar ricos Só que Esse jogo aqui já existe, tá? Se você for baixar aí Ele já existe Mas o NFT vai vir completamente diferente Mano Não vai vir igual não Estou logo avisando Tá? No entanto Ele mostrará um visual mais avançado Com um jogo muito mais estratégico E simples do que o anterior Então aguarde Então aqui você tem mais ou menos ali uma tela Isso aqui é um tabuleiro, tá pessoal? Você vai estar jogando PVP Isso aqui é uma disputa Para ver quem vai conquistar Além disso O My City Possui um conteúdo especial Chamado Meta Road Que não foi visto no jogo anterior O que é o Meta Road, galera? É um mundo metaverso diferenciado Que implementa cidades reais Baseados em mapas cadastrais Olha isso aqui Tá vendo isso aqui? Olha que interessante agora Nesse jogo várias atividades são possíveis Como comprar e mesclar terrenos No mapa real Para expandir sua área E construir seus próprios edifícios nele Também é possível ter uma casa parecida Com a que moro Mesmo No mesmo endereço da nossa casa real Que doideira, hein? Você pode possuir um lugar de memória Com sua família, amigos Amantes e amigos E por aí vai Começando na bela cidade de Manhattan Como é o exemplo deles aqui nos Estados Unidos Além disso, você não constrói os monumentos também, tá? Estátua da Liberdade Wet Aron Torre Eiffel E por aí vai Então aqui abaixo vai ter um videozinho Eu vou até Diminuir aqui o som Para vocês terem uma noção Mais ou menos do espaço geográfico Que eles mencionam Olha os carrinhos passando ali Isso É o que eles mencionam Dentro do Meta Road Que vai estar no Meta Que vai estar no My City Então não vai ser só um joguinho de tabuleiro Vai ser um Meta Verso Olha isso Entendeu? Agora você vai ver o exemplo Que eles mapearam todo o jogo De acordo com as ruas Com os municípios Com os locais Tudo direitinho Olha só que maneiro, cara Isso chamou muito a minha atenção Cara, porque tudo isso vai ter um preço Tudo isso vai ter um valor de mercado Ah, eu torno a dizer para vocês Já pensou se o Meta Road É o mundo, mano É o mundo Não tem esse tipo de projeto na Webix, tá? Não tem Olha ali, ó Olha só que legal Deixa eu voltar aqui Ó Tailândia Aí tem ali Exatamente igual França Exatamente igual Segundo eles, né? Coreia E com o tempo Eles vão estar lançando Outras regiões, tá? Caramba, se eles vai ter o Brasil Pô, olha o mapa ali Que eles pretendem Eles pretendem tudo Tá vendo? O Meta Road Eles pretendem tudo Acho que até apareceu O escrito Brasil ali Deixa eu ver Apareceu o escrito Brasil ali, pessoal Vamos dar uma olhada Não, não apareceu E pelo menos eu não vi Se vocês viram aí Depois vocês falam aí Se vocês viram aí Aparecer escrito Brasil aí, tá? Porque pra mim não apareceu não Então essas novidades São gigantescas pra esse jogo Ah, tem aqui Tem aqui, ó China, Coreia, Japão, Tailândia Indonésia Mena Entendeu? Vamos ver De repente vem aqui, né? Copacabana Ipanema Rio de Janeiro São Paulo Vamos ver Então o Get Rich Foi um jogo lançado em 2013 Por isso que vocês não podem se confundir Esse vai ser totalmente remodelado, tá? Totalmente Quando foi lançado Cada um em um país Alcançou muitas conquistas Combinação incrível Para fim Aí é que eles mostram o vídeo, tá? Aqui eles vão falar Do airdrop Que eu vou resumir, mano É só preencher Pega as redes sociais Segue Cria um perfil cripto Como eu sempre ensino a vocês E acabou, mano Partiu pro abraço Se você for um dos vencedores Vai ganhar premiação em MBX Tá legal? É exatamente isso E toda notícia de MyCity Eu vou trazer pra vocês Porque eu vejo um potencial Gigantesco nesse jogo Não é pequeno, não E se você Não tem uma carteira De exchange global De criptomoedas Eu vou deixar aqui na descrição Pra você o link da Conex, tá? Observação Qualquer coisa em relação a Conex Você consegue encontrar Aqui no meu canal Vídeos educativos Então uma vez que você chegou Na plataforma Você nunca estará perdido Você vai poder acompanhar Tendências de mercado Você vai poder Negociar na palma Da sua mão Inclusive Pode até arrumar Algo a mais Como se tornar um embaixador E um parceiro E aí você vai estar Trabalhando para a plataforma também Então Experimenta a plataforma Ela vai estar Correlacionada Com vários mercados GameFi E metaversos também Amigos Obrigado Não esquece não Aquele likezão poderoso Se inscreveu no canal Ativar o sininho É muito importante Continuar trazendo conteúdo Para vocês Ó Beijo Gigantesco Fui Tchau 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 Obrigado.